O que eu mais quero é te dar um beijo E o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar Ai, quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Com as ondas sando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas sando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas sando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar O que eu mais quero é te dar um beijo E o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar Ai, quem me dera se eu fosse o meu luar Eu te quero só pra mim Com as ondas sando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas sando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas sando o mar Eu te quero só pra mim Com as ondas sando o mar